o toque da escolha da audiência uma cavara mesmo Matheus Silva aqui falou olha você tá sarrando mano decorei essa aí de várias meninas várias que vazaram o vídeo dela sem as minhas até se mataram sabia antigamente assim nem antigamente parece que uns 10 anos 15 anos atrás é isso eu acho acho que até bem menos é que faz pouco tempo assim que tá meio que na moda esse bagulho de peque né sim o bom dessa parada é que agora se vazar o os vídeos das meninas assim que os caras fazem assim os doidão né os bobão fazem esse negócio aí o bom agora que elas não vai sentir mais tão constrangida quanto antes né sim que agora a gente só tem um sei lá né depende da mente da pessoa porque tem muita gente paga não quer mandar os vídeos né foi quem paga não vai passar geralmente que é só pra ele fazer a luz do bagulho tá pagando tem gente tem a loucura que faz que tem tem gente que faz isso que quer compartilhar esplanar vaza tem muito conteúdo na internet às vezes quando dá umas vazadinhas também nesse conteúdo até bom que a pessoa vai procurando mais né não depende porque assim já sanou a curiosidade da pessoa não tem porque ela ir lá e comprar se ela já tem a não ser que ela queira um conteúdo novo do qual não vazou e aí tipo não é bom vazar não é bom então não é porque senão você fica sem receber né pode vazar uma fotinho sensual mas uma fotinho realmente explícita que mostre tudo que você vende não é bom não é não é da hora você ficar tipo deixando esse tipo de conteúdo de ser tipo liberado meio que grátis tá vendendo cara aí é o mínimo né cobrar um rola de homem também rola mas é bem pouco bem pouco mulher não paga né pra ver né tipo pé de homem assim não é geralmente o homem que quer ver um outro homem né você pagaria assim um do outro de pé de homem não é cheio de carro jogador de futebol não faz parte do meu gosto não faz não tipo assim uma batatinha da perna assim do homem é o pior é que eu gosto de batata na perna aí tá vendo tocou no ponto fraco e aí aí ó essa foi foda essa foi foda agora tá bom uma batatinha da perna tem que ser tipo uma perna gordinha entendeu gordinha então manda aí ó ó do paulo 10 dezão vem eu já vi de graça 10 é de mão no homem também pede pack de mão mulher tem tem perfil que vende é bem feitinha francesinha a minha não tá feita não e o rosto mostra o rosto assim nessas paradas mostra já sabe quem é você né sim já já mostra tem muito né que o pessoal pede mais foto do que porque eu acho engraçado essa parada do pé né que o pessoal pede foto de pé sendo que você vê no google um monte de pé mano se você colocar lá de pé muito foda é que é um fetiche muito louco porque se você tiver no se você tivesse seu instagram normal se eu quero dar um zoom ali alguma foto sua vai ver seu pé não vai se ele for um cara assim ele vai falar vou pagar o que vou dar logo um zoom aqui eu vou printar tá ligado zoom eu vou ficar no pé com a foto do pé pior que esses caras que gostam de pé eles não querem só ver o pé eles quer ver os negócios mais a mais entendeu